Música Nesta noite, faremos a oração para abençoar os filhos. Ouça enquanto dorme e entregue seus filhos a Deus, pedindo proteção, saúde e bênçãos em abundância para eles. A música de fundo é a frequência solfégio 639 Hz, para fortalecer as relações, a família e a unidade na comunidade. Antes de começar, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho, para que o canal continue produzindo vídeos de orações, e assim possa ajudar mais pessoas. Também deixe nos comentários as suas intenções, para fortalecer seu pedido com a nossa corrente de oração. Então, neste momento, feche os olhos e respire profundamente. Relaxe todo o seu corpo e permita ter um sono profundo e tranquilo, com a oração para abençoar os filhos, ouvindo enquanto dorme. Meu filho, eu te abençoo. Meu filho, tu és filho de Deus, tu és capaz, tu és forte, tu és inteligente. Tu és bondoso, tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti. Meu filho, eu te vejo com os olhos de Deus, eu te amo com o amor de Deus, Deus, eu te abençoo com a bênção de Deus. Obrigado, 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 filho. Tu és a luz da nossa vida, tu és a alegria do nosso lar. Tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus. Tu terás um futuro brilhante, pois nasceste abençoado por Deus e está crescendo abençoado por nós. Obrigado, filho. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu Senhor, quero te louvar e agradecer pela vida dos meus filhos. Eles representam para mim a manifestação do teu amor em nosso lar. É uma grande responsabilidade prepará-los para a vida. Por isso, dá-me recursos e sabedoria para fazer o melhor. Que eu possa amá-los, compreendê-los, ensinar-lhes o caminho certo. Dá-lhes saúde, inteligência, capacidade, amor e tua proteção. Que o teu anjo esteja com eles em cada passo que derem. Que eu possa ser para eles, a mãe ou o pai amorosos, sinceros e amigos, que eles precisarem em qualquer fase de suas vidas. Entrego meus filhos em tuas mãos, pai, confiante que serão abençoados em tudo por ti. Amém. Amado Pai, humildemente vos peço, cuide de meu filho. Senhor Deus, tenha piedade do meu filho e o guarde. Senhor, perdoe todos os seus pecados, livres e involuntários. Pai, guia-o no verdadeiro caminho dos seus mandamentos. Ilumine-o com a luz de Cristo para salvar a alma e curar o corpo. Senhor, abençoe-o em casa, perto de casa, na escola, no trabalho e na estrada e em todos os lugares em que estiver. Deus, proteja-o dos inimigos visíveis e invisíveis, de todos os tipos de problemas, males e infortunios. Senhor, cuide-o de todos os tipos de doenças, purifique-o de todos os tipos de sujeira e alivie seus sofrimentos e tristezas espirituais. Deus, conceda a ele a graça do seu Espírito Santo por muitos anos de vida e saúde. Pai, multiplique e fortaleça suas habilidades mentais e poderes corporais. Senhor Deus, dê-lhe a sua bênção por uma vida familiar. Ó Deus, olha para os meus filhos, fortifica-os para que cresçam felizes e tenham olhos que lembrem a tranquilidade de um lago, a firmeza de um rochedo e a luz da esperança. Dá-lhes uma saúde integral, uma inteligência completa e um sentimento vivo. Põe nos seus corações a reverência aos teus ensinamentos, o respeito aos outros, o amor ao trabalho, a dedicação aos estudos, a candura e a obediência, para tornar-me digno deles e não lhes transmitir nervosismo, desajuste, tristeza, medo ou maldade. Envolve-me em tranquilidade, equilíbrio, alegria, coragem e bondade. ensina-me a descobrir as virtudes que eles têm, a elogiá-los sem exageros e a corrigi-los com sabedoria. em primeiro lugar, pois modela-me a alma grande e generosa, para amá-los na semelhança do teu amor. Obrigado, meu Deus, obrigado. Que Deus abençoe minha família e meu lar. Deus Todo-Poderoso, usa o teu sangue para derramar sobre os meus filhos, para que lhes conceda toda a proteção que precisam durante o seu dia. Que o teu sangue proteja os meus filhos contra o mal. Que o teu sangue proteja os meus filhos contra as doenças ruins. Que o teu sangue proteja os meus filhos do caixão, da morte, das tristezas e de todas as infelicidades. Peço de Deus Todo-Poderoso, proteja ainda os meus filhos de todas as invejas ruins, de todas as más energias e de todas as influências negativas que aparecerem em suas vidas. Que o teu sangue seja o manto de proteção dos meus filhos e que estejam sempre presentes na sua vida. Pai Eterno, concedei-me essa poderosa graça para que eles andem sempre protegidos com as boas graças de Deus. Que a tua luz ilumine sempre os seus caminhos e que eles andem sempre ao seu lado. Amém. Meu Deus, eu vos ofereço meus filhos. Vós me destes, eles vos pertencerão para sempre. Eu os educo para vós e vos peço que os conserveis para a vossa glória. Senhor, que o egoísmo, a ambição e a maldade não os desviem do bom caminho. Que eles tenham força para agir contra o mal e que a motivação de todos os seus atos seja sempre e unicamente o bem. Há tanta maldade nesse mundo, Senhor. vós sabeis como somos fracos e como o mal muitas vezes nos fascina. Mas vós estáis conosco e eu coloco meus filhos sob a vossa proteção. Sede-lhes luz, força e alegria nesta terra para que eles vivam por vós. Amém. Meu filho, eu te abençoo. Meu filho, tu és filho de Deus, tu és capaz, tu és forte, tu és inteligente, tu és bondoso, tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti. Meu filho, eu te vejo com os olhos de Deus. Eu te amo com o amor de Deus. Eu te abençoo com a benção de Deus. obrigado, 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 filho. Tu és a luz da nossa vida, tu és a alegria do nosso lar, tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus. Tu terás um futuro brilhante, pois nasceste abençoado por Deus e está crescendo abençoado por nós. Obrigado, filho. Obrigado, obrigado, obrigado. Meu Senhor, quero te louvar e agradecer pela vida dos meus filhos. Eles representam para mim a manifestação do teu amor em nosso lar. É uma grande responsabilidade prepará-los para a vida. Por isso, dá-me recursos e sabedoria para fazer o melhor. Que eu possa amá-los, compreendê-los, ensinar-lhes o caminho certo, dá-lhes saúde, inteligência, capacidade, amor e tua proteção. Que o teu anjo esteja com eles em cada passo que derem. Que eu possa ser para eles a mãe ou pai amorosos, sinceros e amigos que eles precisarem em qualquer fase de suas vidas. Entrego meus filhos em tuas mãos, pai, confiante que serão abençoados em tudo por ti. Amado pai, humildemente vos peço, cuide de meu filho. Senhor Deus, tenha piedade do meu filho e o guarde. Senhor, perdoe todos os seus pecados, livres e involuntários. Pai, guie-o no verdadeiro caminho dos seus mandamentos. Ilumine-o com a luz de Cristo para salvar a alma e curar o corpo. Senhor, abençoe-o em casa, perto de casa, na escola, no trabalho e na estrada e em todos os lugares em que estiver. Deus, proteja-o dos inimigos visíveis e invisíveis, de todos os tipos de problemas, males e infortúnios. Senhor, cure-o de todos os tipos de doenças, purifique-o de todos os tipos de sujeira e alivie seus sofrimentos e tristezas espirituais. Deus, conceda-lhe a graça do seu Espírito Santo por muitos anos de vida e saúde. Pai, multiplique e fortaleça suas habilidades mentais e poderes corporais. Senhor Deus, dê-lhe a sua bênção por uma vida familiar. ó Deus, olha para os meus filhos, fortifica-os para que cresçam felizes e tenham olhos que lembrem a tranquilidade de um lago, a firmeza de um rochedo e a luz da esperança. dá-lhes uma saúde integral, uma inteligência completa e um sentimento vivo. Põe nos seus corações a reverência aos teus ensinamentos, o respeito aos outros, o amor ao trabalho, a dedicação aos estudos, a candura e a obediência para tornar-me digno deles e não lhes transmitir nervosismo, desajuste, tristeza, medo ou maldade. Envolve-me em tranquilidade, equilíbrio, alegria, coragem e bondade. Ensina-me a descobrir as virtudes que eles têm, a elogiá-los sem exageros e a corrigi-los com sabedoria. Em primeiro lugar, pois modela minha alma grande e generosa para amá-los na semelhança do teu amor. Obrigado, meu Deus, obrigado. que Deus abençoe minha família e meu lar. Deus Todo-Poderoso, usa o teu sangue para derramar sobre os meus filhos para que lhes conceda toda a proteção que precisam durante o seu dia. que o teu sangue proteja os meus filhos contra o mal. Que o teu sangue proteja os meus filhos contra as doenças ruins. Que o teu sangue proteja os meus filhos do caixão, da morte, das tristezas e de todas as infelicidades. peço peço de Deus todo-poderoso, proteja ainda os meus filhos de todas as invejas ruins, de todas as más energias e de todas as influências negativas que aparecerem em suas vidas. Que o teu sangue seja o manto de proteção dos meus filhos e que estejam sempre presentes na sua vida. Pai Eterno, concedei-me essa poderosa graça para que eles andem sempre protegidos com as boas graças de Deus. Que a tua luz ilumine sempre os seus caminhos e que eles andem sempre ao seu lado. Amém. Meu Deus, eu vos ofereço meus filhos. Vós me destes, eles vos pertencerão para sempre. Eu os educo para vós e vos peço que os conserveis para vossa glória. Senhor, que o egoísmo, a ambição e a maldade não os desviem do bom caminho. Que eles tenham força para agir contra o mal e que a motivação de todos os seus atos seja sempre e unicamente o bem. Há tanta maldade nesse mundo, Senhor. Vós sabeis como somos fracos e como o mal muitas vezes nos fascina, mas vós estáis conosco e eu coloco meus filhos sob a vossa proteção. Sede-lhes luz, força e alegria nesta terra para que eles vivam por vós. Amém. Meu Filho, eu te abençoo. Meu Filho, tu és Filho de Deus, tu és capaz, tu és forte, tu és inteligente, tu és bondoso, tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti. Meu Filho, eu te vejo com os olhos de Deus, eu te amo com o amor de Deus, eu te abençoo com a benção de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado Filho, tu és a luz da nossa vida, tu és a alegria do nosso lar, tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus, tu terás um futuro brilhante, pois nasceste abençoado por Deus e está crescendo abençoado por nós, obrigado Filho, obrigado, obrigado, obrigado. Meu Senhor, quero te louvar e agradecer pela vida dos meus filhos, eles representam para mim a manifestação do teu amor em nosso lar, é uma grande responsabilidade prepará-los para a vida, por isso dá-me recursos e sabedoria para fazer o melhor, que eu possa amá-los, compreendê-los, ensinar-lhes o caminho certo, dá-lhes saúde, inteligência, capacidade, amor e tua proteção, que o teu anjo esteja com eles em cada passo que derem, que eu possa ser para eles a mãe ou pai amorosos, sinceros e amigos, que eles precisarem em qualquer fase de suas vidas, entrego meus filhos em tuas mãos pai, confiante que serão abençoados em tudo por ti. Amado pai, humildemente vos peço, cuide de meu filho, Senhor Senhor Deus, tenha piedade do meu filho e o guarde, Senhor, perdoe todos os seus pecados, livres e involuntários, pai, guio no verdadeiro caminho dos seus mandamentos, ilumine-o com a luz de Cristo, para salvar e curar a alma e curar o corpo. Senhor, abençoe-o em casa, perto de casa, na escola, no trabalho e na estrada e em todos e em todos os lugares em que estiver. Deus, proteja-o dos inimigos visíveis e invisíveis, de todos os tipos de problemas, males e infortúnios. Senhor, cure-o de todos os tipos de doenças, purifique-o de todos os tipos de sujeira e alivie seus sofrimentos e tristezas espirituais. Deus, conceda a ele a graça do seu Espírito Santo por muitos anos de vida e saúde. Pai, multiplique e fortaleça suas habilidades mentais e poderes corporais. Senhor Deus, dê-lhe a sua bênção por uma vida familiar. Ó Deus, olha para os meus filhos, fortifica-os para que cresçam felizes e tenham olhos que lembrem a tranquilidade de um lago, a firmeza de um rochedo e a luz da esperança. Dá-lhes uma saúde integral, uma inteligência completa e um sentimento vivo. Põe nos seus corações a reverência aos teus ensinamentos, o respeito aos outros, o amor ao trabalho, a dedicação aos estudos, a candura e a obediência, para tornar-me digno deles e não lhes transmitir nervosismo, desajuste, tristeza, medo ou maldade. Envolve-me em tranquilidade, equilíbrio, alegria, coragem e bondade. Ensina-me a descobrir as virtudes que eles têm, a elogiá-los sem exageros e a corrigi-los com sabedoria. em primeiro lugar, pois modela-me a alma grande e generosa para amá-los na semelhança do teu amor. Obrigado, meu Deus, obrigado. Que Deus abençoe minha família e meu lar. Deus todo-poderoso, usa o teu sangue para derramar sobre os meus filhos para que lhes conceda toda a proteção que precisam durante o seu dia. Que o teu sangue proteja os meus filhos contra o mal. Que o teu sangue proteja os meus filhos contra as doenças ruins. que o teu sangue proteja os meus filhos do caixão, da morte, das tristezas e de todas as infelicidades. Peço-te, Deus todo-poderoso, proteja ainda os meus filhos de todas as invejas ruins, de todas as más energias e de todas as influências negativas que aparecerem em suas vidas. Que o teu sangue seja o manto de proteção dos meus filhos e que estejam sempre presentes na sua vida. Pai eterno, concedei-me essa poderosa graça para que eles andem sempre protegidos com as boas graças de Deus. Que a tua luz ilumine sempre os seus caminhos. e que eles andem sempre ao seu lado. Amém. Meu Deus, eu vos ofereço meus filhos. Vós me destes, eles vos pertencerão para sempre. Eu os educo para vós e vos peço que os conserveis para a vossa glória. Senhor, que o egoísmo, a ambição e a maldade não os desviem do bom caminho. Que eles tenham força para agir contra o mal e que a motivação de todos os seus atos seja sempre e unicamente o bem. Há tanta maldade nesse mundo, Senhor. Vós sabeis como somos fracos e como o mal muitas vezes nos fascina. Mas vós estáis conosco e eu coloco meus filhos sob a vossa proteção. Sede-lhes luz, força e alegria nesta terra para que eles vivam por vós. Amém. Meu filho, eu te abençoo. Meu filho, tu és filho de Deus, tu és capaz, tu és forte, inteligente, tu és bondoso, tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti. Meu filho, eu te vejo com os olhos de Deus, eu te amo com o amor de Deus, eu te abençoo com a benção de Deus. Obrigado, 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 filho, tu és a luz da nossa vida, tu és a alegria do nosso lar, tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus, tu terás um futuro brilhante, pois nasceste abençoado por Deus e está crescendo abençoado por nós. Obrigado, filho, obrigado, obrigado, obrigado. meu senhor, quero te louvar e agradecer pela vida dos meus filhos, eles representam para mim a manifestação do teu amor em nosso lar, é uma grande responsabilidade prepará-los para a vida, por isso dá-me recursos e sabedoria para fazer o melhor, que eu possa amá-los, compreendê-los, ensinar-lhes o caminho certo, dá-lhes saúde, inteligência, capacidade, amor e tua proteção, que o teu anjo esteja com eles em cada passo que derem, que eu possa ser para eles a mãe ou pai amorosos, sinceros e amigos, que eles precisarem em qualquer fase de suas vidas, entrego meus filhos em tuas mãos, pai, confiante que serão abençoados em tudo por ti. Amado pai, humildemente vos peço, cuide de meu filho, Senhor Deus, tenha piedade do meu filho e o guarde, Senhor, perdoe todos os seus pecados, livres e involuntários, pai, guio no verdadeiro caminho dos seus mandamentos, ilumine-o com a luz de Cristo, para salvar a alma e curar o corpo, Senhor, abençoe-o em casa, perto de casa, na escola, no trabalho e na estrada e em todos os lugares em que estiver. Deus, proteja-o dos inimigos visíveis e invisíveis, de todos os tipos de problemas, males e infortunios. Deus, Senhor, cure-o de todos os tipos de doenças, purifique-o de todos os tipos de sujeira e alivie seus sofrimentos e tristezas espirituais. Deus, conceda a ele a graça do seu Espírito Santo por muitos anos de vida e saúde. Pai, multiplique e fortaleça suas habilidades mentais e poderes corporais. Senhor Deus, dê-lhe a sua bênção por uma vida familiar. ó Deus, olha para os meus filhos, fortifica-os para que cresçam felizes e tenham olhos que lembrem a tranquilidade de um lago, a firmeza de um rochedo e a luz da esperança. Dá-lhes uma saúde integral uma inteligência completa e um sentimento vivo. Põe nos seus corações a reverência aos teus ensinamentos, o respeito aos outros, o amor ao trabalho, a dedicação aos estudos, a candura e a obediência para tornar-me digno deles, e não lhes transmitir nervosismo, desajuste, tristeza, medo ou maldade. Envolve-me em tranquilidade, equilíbrio, alegria, coragem e bondade. Ensina-me a descobrir as virtudes que eles têm, a elogiá-los sem exageros e a corrigi-los com sabedoria. Em primeiro lugar, pois modela-me a alma grande e generosa para amá-los na semelhança do teu amor. Obrigado, meu Deus, obrigado. Que Deus abençoe minha família e meu lar. Deus Todo-Poderoso, usa o teu sangue para derramar sobre os meus filhos, para que lhes conceda toda a proteção que precisam durante o seu dia. Que o teu sangue proteja os meus filhos contra o mal. Que o teu sangue proteja os meus filhos contra as doenças ruins. Que o teu sangue proteja os meus filhos do caixão, da morte, das tristezas e de todas as infelicidades. Peço de Deus Todo-Poderoso, proteja ainda os meus filhos de todas as invejas ruins, de todas as más energias, e de todas as influências negativas que aparecerem em suas vidas. Que o teu sangue seja o manto de proteção dos meus filhos e que estejam sempre presentes na sua vida. Pai eterno, concedei-me essa poderosa graça para que eles andem sempre protegidos com as boas graças de Deus que a tua luz ilumine sempre os seus caminhos e que eles andem sempre ao seu lado. Amém. Meu Deus, eu vos ofereço meus filhos. Vós me destes, eles vos pertencerão para sempre. Eu os educo para vós e vos peço que os conserveis para vossa glória. Senhor, que o egoísmo, a ambição e a maldade não os desviem do bom caminho. Que eles tenham força para agir contra o mal e que a motivação de todos os seus atos seja sempre e unicamente o bem. Há tanta maldade nesse mundo, Senhor. Vós sabeis como somos fracos e como o mal muitas vezes nos fascina, mas vós estáis conosco e eu coloco meus filhos sob a vossa proteção. Sede-lhes luz, força e alegria nesta terra para que eles vivam por vós. Amém. meu filho eu te abençoo meu filho tu és filho de Deus tu és capaz tu és forte tu és inteligente tu és bondoso tu consegues tudo pois a vida de Deus está dentro de ti meu filho eu te vejo com os olhos de Deus eu te amo com o amor de Deus eu te abençoo com a benção de Deus obrigado 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 filho tu és a luz da nossa vida tu és a alegria do nosso lar tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus tu terás um futuro brilhante pois nasceste abençoado por Deus e está crescendo abençoado por nós obrigado filho obrigado 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 meu senhor quero te louvar e agradecer pela vida dos meus filhos eles representam para mim a manifestação do teu amor em nosso lar é uma grande responsabilidade prepará-los para a vida por isso dá-me recursos e sabedoria para fazer o melhor que eu possa amá-los compreendê-los ensinar-lhes o caminho o caminho certo dá-lhes saúde inteligência capacidade amor e tua proteção que o teu anjo esteja com eles em cada passo que derem que eu possa ser para eles a mãe ou pai amorosos sinceros e amigos que eles precisarem em qualquer fase de suas vidas entrego meus filhos em tuas mãos pai confiante que serão abençoados em tudo por ti amado pai humildemente vos peço cuide de meu filho senhor deus tenha piedade do meu filho e o guarde senhor perdoe todos os seus pecados livres e involuntários pai guio no verdadeiro caminho dos seus mandamentos ilumine com a luz de Cristo para salvar a alma e curar o corpo senhor abençoe em casa perto de casa na escola no trabalho e na estrada e em todos os lugares em que estiver Deus proteja-o dos inimigos visíveis e invisíveis de todos os tipos de problemas males e infortunios senhor cure-o de todos os tipos de doenças purifique-o de todos os tipos de sujeira e alivie seus sofrimentos e tristezas espirituais Deus conceda a ele a graça do seu Espírito Santo por muitos anos de vida e saúde pai multiplique e fortaleça suas habilidades mentais e poderes corporais senhor Deus dele a sua benção por uma vida familiar ó Deus olha para os meus filhos fortifica-os para que cresçam felizes e tenho olhos que lembrem a tranquilidade de um lago a firmeza de um rochedo e a luz da esperança dá-lhes uma saúde integral uma inteligência completa e um sentimento vivo põe nos seus corações a reverência aos teus ensinamentos o respeito aos outros o amor ao trabalho a dedicação aos estudos a candura e a obediência para tornar-me digno deles e não lhes transmitir nervosismo desajuste tristeza medo ou maldade envolve-me em tranquilidade equilíbrio alegria coragem e bondade ensina-me a descobrir as virtudes que eles têm a elogiá-los sem exageros e a corrigi-los com sabedoria em primeiro lugar pois modela minha alma grande e generosa para amá-los na semelhança do teu amor obrigado meu Deus obrigado que Deus abençoe minha família e meu lar Deus todo poderoso usa o teu sangue para derramar sobre os meus filhos para que lhes conceda toda a proteção que precisam durante o seu dia que o teu sangue proteja os meus filhos contra o mal que o teu sangue proteja os meus filhos contra as doenças ruins que o teu sangue proteja os meus filhos do caixão da morte das tristezas e de todas as infelicidades peço de Deus todo poderoso proteja ainda dos meus filhos de todas as invejas ruins de todas as más energias e de todas as influências negativas que aparecerem em suas vidas que o teu sangue seja o manto de proteção dos meus filhos e que estejam sempre presentes na sua vida pai eterno concedei-me essa poderosa graça para que eles andem sempre protegidos com as boas graças de Deus que a tua luz ilumine sempre os seus caminhos e que eles andem sempre ao seu lado amém meu Deus eu vos ofereço meus filhos vós me destes eles vos pertencerão para sempre eu os educo para vós e vos peço que os conserveis para vossa glória Senhor que o egoísmo a ambição e a maldade não os desviem do bom caminho que eles tenham força para agir contra o mal e que a motivação de todos os seus atos seja sempre e unicamente o bem há tanta maldade nesse mundo Senhor vós sabeis como somos fracos e como o mal muitas vezes nos fascina mas vós estáis conosco e eu coloco meus filhos sob a vossa proteção sede-lhes luz força e alegria nesta terra para que eles vivam por vós amém meu filho eu te abençoo meu filho tu és filho de Deus tu és capaz tu és forte tu és inteligente tu és bondoso tu consegues tudo pois a vida de Deus está dentro de ti meu filho eu te vejo com os olhos de Deus eu te amo com o amor de Deus eu te abençoo com a benção de Deus obrigado 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 filho tu és a luz da nossa vida tu és a alegria do nosso lar tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus tu terás um futuro brilhante pois nasceste abençoado por Deus e está crescendo abençoado por nós obrigado filho obrigado 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 meu senhor quero te louvar e agradecer pela vida dos meus filhos eles representam para mim a manifestação do teu amor em nosso lar é uma grande responsabilidade preparada dá-los para a vida por isso dá-me recursos e sabedoria para fazer o melhor que eu possa amá-los compreendê-los ensinar-lhes o caminho certo dá-lhes saúde inteligência capacidade amor e tua proteção que o teu anjo esteja com eles em cada passo que derem que eu possa ser para eles a mãe ou pai amorosos sinceros e amigos que eles precisarem em qualquer fase de suas vidas entrego meus filhos em tuas mãos pai confiante que serão abençoados em tudo por ti amado pai humildemente vos peço cuide de meu filho senhor senhor deus tenha piedade do meu filho e o guarde senhor perdoe todos os seus pecados livres e involuntários pai guio no verdadeiro caminho dos seus mandamentos ilumine com a luz de cristo para salvar a alma e curar o corpo senhor abençoe-o em casa perto de casa na escola no trabalho e na estrada e em todos os lugares em que estiver Deus proteja-o dos inimigos visíveis e invisíveis de todos os tipos de problemas males e infortúnios senhor cure-o de todos os tipos de doenças purifique-o de todos os tipos de sujeira e alivie seus sofrimentos e tristezas espirituais Deus conceda a ele a graça do seu espírito santo por muitos anos de vida e saúde pai multiplique e fortaleça suas habilidades mentais e poderes corporais senhor Deus dele a sua benção por uma vida familiar ó Deus olha para os meus filhos fortifica-os para que cresçam felizes e tenho olhos que lembrem a tranquilidade de um lago a firmeza de um rochedo e a luz da esperança dá-lhes uma saúde integral uma inteligência completa e um sentimento vivo põe nos seus corações a reverência aos teus ensinamentos o respeito aos outros o amor ao trabalho a dedicação aos estudos a candura e a obediência para tornar-me digno deles e não lhes transmitir nervosismo desajuste tristeza medo ou maldade envolve-me em tranquilidade equilíbrio alegria coragem e bondade ensina-me a descobrir as virtudes que eles têm a elogiá-los sem exageros e a corrigi-los com sabedoria em primeiro lugar pois modela minha alma grande e generosa para amá-los na semelhança do teu amor obrigado meu Deus obrigado que Deus abençoe minha família e meu lar Deus todo poderoso usa o teu sangue para derramar sobre os meus filhos para que lhes conceda toda a proteção que precisam durante o seu dia que o teu sangue proteja os meus filhos contra o mal que o teu sangue proteja os meus filhos contra as doenças ruins que o teu sangue proteja os meus filhos do caixão da morte das tristezas e de todas as infelicidades peço-te Deus todo poderoso proteja ainda os meus filhos de todas as invejas ruins de todas as más energias e de todas as influências negativas que aparecerem em suas vidas que o teu sangue seja o manto de proteção dos meus filhos e que estejam sempre presentes na sua vida Pai eterno concedei-me essa poderosa graça para que eles andem sempre protegidos com as boas graças de Deus que a tua luz ilumine sempre os seus caminhos e que eles andem sempre ao seu lado Amém Meu Deus eu vos ofereço meus filhos Vós me destes eles vos pertencerão para sempre Eu os educo para vós e vos peço que os conserveis para a vossa glória Senhor que o egoísmo a ambição e a maldade não os desviem do bom caminho que eles tenham força para agir contra o mal e que a motivação de todos os seus atos seja sempre e unicamente o bem Há tanta maldade nesse mundo Senhor Vós sabeis como somos fracos e como o mal muitas vezes nos fascina mas vós estáis conosco e eu coloco meus filhos sob a vossa proteção sede-lhes luz força e alegria nesta terra para que eles vivam por vós Amém 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 A CIDADE NO BRASIL